E a educação profissional está abrindo um mercado de trabalho para os estudantes, além de tornar os jovens mais aptos para escolher o curso superior. Até 2014, o governo pretende qualificar 8 milhões de pessoas para o mercado de trabalho. O Willian começou a fazer o curso profissionalizante em refrigeração aos 17 anos, junto com o ensino médio, por influência do pai que trabalha na área. Hoje, aos 20 anos, tem emprego, comprou um carro e ainda é disputadíssimo no mercado de trabalho. Mas as conquistas não param por aí. Representei o Brasil em refrigeração lá em Londres, chamado no WorldSkills, uma competição internacional de aprendizagem industrial. Fui o primeiro lugar do mundo em refrigeração, tive prêmios, ganhei uma bolsa de faculdade, tudo através do GUSTEC. Willian foi um dos alunos do programa Brasil Profissionalizado, criado para fortalecer as redes públicas de ensino médio integradas ao ensino profissional e tecnológico. Uma das metas do Plano de Desenvolvimento da Educação. O objetivo é integrar conhecimento à prática e preparar o jovem para o mercado de trabalho. Veja a vantagem hoje, quando o jovem passa por uma escola em Galcenaia, fazendo um curso em qualquer área, ele vai estar apto a escolher melhor o seu curso superior. Porque, querendo ou não, é uma ponte. Agora sim, eu posso escolher qual o curso superior que eu quero, ajuda muito. Porque, além de ele ter aquela mão de obra especializada, que ele vai adquirir em uma escola profissional igual a nossa, Senai, ele vai facilitar o futuro dele mais ainda, em termos profissional e educacional em nível superior. O ensino profissionalizante é uma das prioridades do governo federal, como forma rápida de formação de mão de obra especializada, garantir emprego ao jovem e enfrentar a crise mundial. A meta do governo é profissionalizar até 2014 cerca de 8 milhões de alunos. Para isso, a ideia é expandir ainda mais o número de escolas técnicas no país. E os investimentos já estão garantidos. Esse ano, o Ministério da Educação, o governo federal, investiu 7 bilhões nas redes de educação profissional, tanto na rede federal, como nas redes estaduais, como todos os nossos programas de educação profissional e tecnológica. No próximo ano, a previsão de investimento é 9 bilhões e até 2014, a previsão é 24 bilhões investidos em educação profissional no país. Outras informações sobre como ingressar nas escolas técnicas na página eletrônica do Ministério da Educação, no endereço que aparece na tela. Outras informações sobre como ingressar nas escolas técnicas do Ministério da Educação,